Tudo certo pessoal, DJ André Zanella por aqui Vocês estão vendo que a gente está começando um novo projeto Muito boa noite para cada um de vocês que está aí nos assistindo Estamos começando o JaguarasCast, gurizada, é isso mesmo JaguarasCast, composto por DJ André Zanella Classe, que inclusive a classe foi a pessoa que teve a ideia de construir esse podcast Então, classe, pilha e piadas véia Eu vou passar primeiro a palavra para a classe, que é a idealizadora do projeto Classe, obrigado pelo convite Então gente, estou muito feliz porque era um projeto que a gente tinha há muito tempo Vir aqui, fazer um programa, especialmente para vocês que estão em casa Falando um pouco da nossa vida, falando besteira principalmente, que a gente gosta muito Falando de tudo um pouco Então a gente quer começar logo, JaguarasCast, você povo que é Jaguara mesmo Entra aqui, seja um Jaguara de carteirinha junto com nós É isso aí, nós queremos que você entre aqui na live, vamos dar risada, vamos zoar E para isso temos ele, o gordinho mais sexy do Brasil, mais conhecido como Pitoco Tudo certo, pilha? Fala meus anjinhos Ah, coisa boa Até que enfim, né? E é todo mundo risada? Não, mas claro, é para dar risada o programa Só não dou um soco para esquecer Porque não tenho mais a mão Então, um prazer enorme estar aqui, né? Obrigado, classe A ideia foi toda dela, né? Parabéns E dos meus convidados especiais É, pelo menos uma vez pensou bem, né? Ela que idealizou tudo Convidou três homens lindos e bonitos para fazer o programa Cada um com o seu público, né? Isso aí Principalmente Daqui a pouco ele está chegando Com os dois pés Eu estou aqui muito feliz Agradecer pelo convite Agradecer a você que você é meu parceiro de longas datas e de outros programas Amém, continuaremos sendo Começamos em 2016, estamos juntos e não saímos de ficar juntos Com certeza Se Deus quiser, Nossa Senhora Aparecida Amém Vamos voltar juntos Agradecendo ao meu Deus, meu Pai era de céu Nossa Senhora Aparecida E muito obrigado por estar aqui para contar a piada Uma hora do programa, eles estão se apresentando aí Você que está aí ouvindo nós, escutando nós, assistindo Quem estava, que já estou indo embora Aquele prazer, aquele enorme prazer e um abraço para você e tudo de bom Clácio, eu vou deixar você apresentar esse galã que está aqui do meu lado direito Ele é galã, golpista barato, rico, muito rico Milionário Milionário Ele dá outro piadas, véia Muito boa noite, meus queridos Uma satisfação, é quase que um prazer, quase que sexual estar na presença de vocês Com certeza Agradecer a classe pilha de André Zanella Essa equipe que topou esse projeto, né? Que é o Jaguarascast, que é um programa que nós vamos falar de tudo um pouco E vamos se divertir e levar alegria a todos que estão acompanhando aqui Então é isso aí, vamos embora! E vamos começar, pessoal, a gente quer que vocês não tenham vergonha de mandar o recado de vocês O negócio aqui é polêmico, né Clácio? Principalmente a história dos podres de vocês e pedir opinião para nós, a gente ama se meter na vida dos outros E a gente já gostaria que você que está aí na nossa live, né? Ou você que tem as nossas redes sociais, Instagram, etc, manda recado Mas principalmente aqui onde nós estamos ao vivo Deixa a sua pergunta para mim, para o que é das véias, para o pilha, para a classe É, manda o link para os amigos para vir ajudar a assistir também Isso aí, compartilha aí, manda para a galera aí Porque é muito importante para nós esse início de trabalho E vamos começar mandando abraço para o povo? Manda recado, abraço, manda para todo mundo Nós aqui, eu mando sogra, sogro, parente Chama para assistir, manda o recado para o vizinho Manda o link para os vizinhos Manda para os amigos, compartilha Que nós vamos estar aqui para levar alegria para vocês Tem história para contar? Tenho bastante história para contar Inclusive, trouxe os foguetes? Trouxe Vai usar com a mão direita hoje, né? Vamos largar os foguetes Estou louco para melhorar e fazer um churrasco, que legal o foguete Até não perder o outro, não vai sossegar Agora vou soltar o foguete lá embaixo, na pistolinha, para ver se era Não estou usando mesmo Bora! Bora, galera! Já tem gente ao vivo aqui com a gente A cidade, Alagoas, o José Ronaldo está aqui com a gente O Adriano está aqui com a gente também O Marcelo Base, grande presença, hein, Marcelo Base? Aliás, estamos aqui no estúdio Mega Produções Aqui em Chaxim, que cedeu esse espaço Uma grande parceria que a gente está iniciando hoje aqui E a gente espera que seja muito sucesso O que o Gordo fez na mão? Quem que está pegando? Só o que está pegando É o Adriano Murilo da Alpiva O que o Gordo fez na mão? Adriano? Adriano Adriano, eu não sei se você... Onde é que tu trabalha? Se você assiste as notícias? Se você já olhou os noticiários? Saiu no UOL Saiu no Record Saiu em todas as páginas Saiu tudo quanto é notícia Que eu tinha estourado o foguete Ficou uma semana a notícia Essa semana tu estava onde? Estava nos alienígenas Escondido Que saiu a notícia para tudo quanto é lugar Mas eu estourei o foguete na mão Avisando o pessoal que está chegando agora Que não sabe Eu fui comemorar 10 anos de separação Foi comemorar 10 anos de separação Aí como eu ia largar o foguete na direita Como a gente usa aliança na esquerda Eu falei, não, vou largar na esquerda Para comemorar mesmo Aí eu comemorei E quando eu fui largar o foguete Estourou o foguete E arrancou meus dedos fora Inclusive, agora se tem alguma pretendente Afim de mim Que estão loucas por mim Tem milhares de mulheres loucas por mim Eu sei, eu imagino Aí assim, não consigo mais casar Não tem como mais usar aliança, certo? Mas tu pode pôr uma coleira em mim Me chama Me chama de porquinho que eu ronco Me chama de porquinho que eu ronco Será que tem alguma mulher Que tem essa fantasia De ter um porquinho assim Já vai de novo, porquinho Só que é o seguinte Esse porquinho aqui tem a rua afiada, né? Sabe ali E outro esse porque aqui é um cachaço do Rock Aqueles, como é que é? La Juayte Prontinho com a furadeira, pronta já Segue o barco aí Vamos tocar Vamos embora Vai ter o conselho do Piadas Veia hoje? Como é que é? Vai ter o conselho do Piadas Veia Em breve, aguardem Vamos contar a história de cada um Eu quero que o tal Tore Quem manda é a classe Quem manda no programa é a classe O pessoal pedindo pra pedir um podre meu Não, não é hora aí É, já estão pedindo aqui também É, aqui também É uma mulher dela, entendeu? Porque é uma mulher Mas então vamos fazer o seguinte, Pilhar Faça uma pergunta pra classe então Não Me começou Porque puxa Vou fazer uma pergunta? Posso fazer? Posso Eu ia fazer assim a pergunta Quantos casamentos tu já passou, classe? Nenhum Eu sei que é poucos Eu não casou nem uma vez na igreja Exato Eu ia falar que tu Tu não casou não Não, não Na igreja, né? Agora tô Mas quantas vezes tu casou? Nenhuma Se juntou? Duas Mas é que nem em casamento Porque quando o cara se junta Já vale Seja Duas vezes Não, isso aí não é um podre Eles pediram um podre Mas não quero também Eu também não quero perguntar Você nasceu em Joaçaba? Posso perguntar aqui no Lara? Não Vamos esperar mais uns 10 minutos Pode ser, né? Pila, só cuida Cada vez que tu bate na mesa Que bate dentro da minha cabeça Pessoal de quedas do Iguaçu Mandando abraço pra classe aí Beijo, galera Meus amores Dizendo Nem mão não tenho Pra estar batendo na mesa Viu? Não é ele Você viu, Pila Que criaram vagas para cornos Em Chapecó? Você viu ou não? Não sei E se as notícias últimas Que tem em Chapecó Não, não é brincadeira É notícia mesmo Vamos falar das notícias da região, então? Notícias da região Começando o nosso primeiro quadro Notícias da região E a gente vai comentar Notícias da região Vamos lá Eu vou abrir a notícia aqui Pra ler um trechinho pra vocês Vaga para corno Pichação inusitada Na rua de Chapecó Chama atenção Para o estacionamento irregular O que você faria? Piadas véia O que você faria Se tivesse uma vaga Para corno E só tivesse aquela vaga Ali nas redondezas? Cara, eu ia estacionar Vou fazer o que, né? Se não tem outra vaga Eu já fui guampudo, né? Não sei se vocês sabem Não sei Mas eu já fui aspudo, né? E tu descobriu? Eu descobri, rapaz Como foi? Eu descobri porque no celular dela Ela tinha um aplicativo, né? Que mostrava quantas calorias Ela queimava na academia, né? Entendi E eu tinha conectado no meu E um dia, três horas da manhã Ela tava queimando mil calorias do nada, né? Porque tava dormindo E tava queimando calorias Mas tava aberta a academia, ou não? Deve tá aberta três da manhã Abertas as pernas, é no outro Eu subi uma da classe Esses dias que ela não pode tomar vinho Que dá problema nas pernas Como assim? Eu não posso tomar vinho Sim? Eu não posso tomar bebida de álcool Me dá dor nas pernas Ah, se tu tomar vinho Dá problema nas pernas, né? Dá dor nas pernas Que você abre? Ah, tá Você fecha Tudo o contrário Tudo o contrário Mas se tiver O que tu acha da vaga de corno? A vaga de corno Ia estacionar na vaga de corno ou não? Cara, eu assim, ó O cara escreveu isso aí Eu vi essa matéria também Escreveu no chão, assim, na vaga? Vaga pra corno Vaga pra corno Eu ia colocar e ia fingir que não vi Se alguém me perguntava, eu não vi Mas tu nunca foi corno? É, eu nunca fui corno Mas agora Ele fingiu que não viu, né? É que o corno é sempre o último a saber Não ia ver a vaga Não ia ver o chifre Corno? Corno? O cara fala chifre? É que nem fusca Você tem fusca? Não Quer ficar cego? Já teve? Tive Tem fusca? É o meu pai, sim É isso aí Ele está, meu pai, diretamente teve fusca, né? Minha mãe também Então eu também já tive fusca Então, corno é igual fusca Um dia tu vai ter um, né? E se tu não tem, tu vai comprar um Então, está aí deixado, delicado Eu estacionaria E acho que eu ia fingir que não via vaga Tudo certo Tudo certo E acho que E a classe? A classe vale, vale para o homem, vale para a mulher Essa levou chifre Eu sei que eu estacionaria Porque eu já levei muito chifre Não tenho vergonha de falar Porém, eu quero fazer um adendo nesse assunto Faça lá Que eu acho que muita gente estacionaria Porque E mesmo sabendo que é vaga para corno Estou sabendo Que está cheio de homem por aí Com a fantasia de ser corno Meu chefeu E eles chamam essa modalidade de cocote Como? Cocote Então quer dizer que eu falo, pilha Para o homem que tem a fantasia de ser corno Eles chamam de cocote Aí eles contratam um cara, né? Porque eles querem ver a mulher deles com outro Eles têm gente que estacionaria com prazer na vaga Me ensina o pilha a falar ali Como é que é? Cocote 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 de cachorro Cocote 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 É daquele inglês que tu fala sempre É cocote Nossa É pepudo É isso aí, gente Está cheio de homem com essa fantasia Querendo ver a mulher Querendo ver a mulher com o outro E é quem vocês nem imaginam Estão gostando disso Tem gente que estacionaria nessa vaga Com muita alegria Então, galera Só para avisar Nós temos no programa já De cara assim Uma fofoqueira Que gosta de pesquisar a vida dos outros Então, você tem aqui no Oeste Catarinense Uma que é a Daisa Nath É Ela é a nossa amiga Que já é Conta a história e tudo do pessoal Tem a outra substituta Ela que é também E essa aqui poderia trabalhar De investigadora De promotora Eu estou investigadora Nós estávamos vindo agora Nós estávamos vindo agora Para trabalhar aqui Para gravar Não viu aquelas duas viaturas Da Polícia Civil ali Na praça Vi, vi, vi Essa aqui queria parar Para ver o que era Para ver o que era Para ver o que era Eu vi Porque tu quase parou Eu só queria ver O que tinha acontecido E eles pegaram o cara sentado Ela desce Essa aqui queria já parar Falei Vamos ali Vamos ali E o cara ali tem um problema E o cara tem problema E eles vão pegar alguém E chegaram ali E foram pegar o cara Ela tem um dão Que ela E eu sempre falei Para a investigadora Para a polícia Fofoqueira Descobridora das coisas Está aqui Eu não sou fofoqueira Eu sou curiosa Eu gosto de saber Mas eu guardo o segredo Se eu sei Porque assim Onde eu morava antigamente Onde eu morava antigamente Tinha os problemas no condomínio E eu E dava umas fofocas Lá umas coisas E eu mandava para a classe Ela dizia Meu Deus Mas aí também Só sabe Fofoca e briga Mas onde eu morava Lá antigamente Aham Sim Vamos embora O que mais aconteceu Na região aí Eu tenho aqui uma pergunta Eu sou o âncora do programa Então eu tenho que mandar para o ar Eu não posso Fazer de conta Depende a pergunta Não, eu não posso fazer de conta Que eu não estou vendo Piadas véia O que que tu estava fazendo Essa madrugada Quatro da manhã Ali próximo do motel Perto do shopping Pátio Chapecó Explica Você estava com uma véia? Pois é Isso aí foi um problema Viu Tem um amigo meu Que furou um pneu E eu tive que socorrer o cara Quatro horas da manhã Porque amigo é para essas coisas Me ligou Irmão Furou o pneu Não sei trocar pneu Você formou semana passada Na autoescola E eu fui socorrer ele Por acaso Foi perto do motel Não pode deixar jamais O amigo Não foi véia nesse caso Foi ajudar um amigo E eu vou mandar o nome dele Que foi quem fez a pergunta Foi o Amarildo Amarildo Sadvovski Amarildo Obrigado por me dedurar Que a minha mãe está assistindo a live Obrigado Fala tanto de véia E não sei o que Não sei o que Fala a verdade Qual a mulher mais velha Que tu já ficou Meu Deus Muito cuidado Respira Respira Não fala de Não tem vergonha Não fala de 40 Porque ela vai se ofender Se tu falar Se tu falar que foi uma véia De 37 anos Vai fechar o tempo Aqui nessa mesa Não só aqui Mas aqui no Facebook E eu conto também Que eu já fiquei com pessoas de idade Não velha Assim quando eu viajava de caminhão Conta Eu tenho uma conta Para contar Eu fiquei com uma Só que a minha foi bem especial Porque eu voltei na outra semana E procurei ela de novo Ela tinha uns 68 Mais ou menos 70 mais ou menos Eu procurei ela de novo Deixa eu lhe contar Aonde curva vai de bota Eu vou de pé no chão Cru Boa E não é nem Bate na mesa Cala a boca Estou pegando nojo de você Não Velha Velha não é velha Conta A gente fala velha Mas velha é de idade Qual é a verdade Da mulher que tu já ficou 76 anos Ela tinha Tá brincando Só que era Era uma máquina Era uma máquina Estava show em novinha Gente É verdade Eu acho 76 Eu com a idade Na fila Na fila de NSS Que é preferência Mas na hora A galá A bicha era Saracuteava Pera que eu fiquei curiosa Na idade que eu tenho Como assim Na idade que eu tenho Que eu não conto Eu já não tenho vontade É mas Daí imagina essa mulher O que elas têm Que estão sempre loucas Bom Eu não sei dizer Mas é que Até o perfil tem uma véia doida Tem Tem E outra Eu tenho uma curiosidade Para te falar Tu recebe bastante Cantada Direta Mas sabe que As velhas Assim Elas estão ficando Tarada E sem vergonha Não é velha É pessoas de idade O que acontece Elas receberam Essa bosta Aqui na mão Filho dela De alguém Vamos fazer O whats Para a mãe Fizeram o whatsapp Para a mãe Deram o celular Para a mãe O que a mãe faz Começa a conversar Com as amigas delas Mora o véio Mora o véio Fica viúva Tudo faz vizinha Coisa Aí ela já tem aquela Cabeça que ela viu Uma cena romântica Alguma coisa Ela começa a mandar Áudio para as amigas dela Nessa Mandar áudio para as amigas Vai numa festa Desidoso Alguma coisa assim Arruma um cara Mais ou menos Que tem os laranjas Hoje os Jaguara sem vergonha Que vão para dar golpe Esse aqui está igual Aquele cara que vende Bilhete e primeirada Na frente do banco Espera um velhinho sair Para dizer Sou daqui Sou de fora Que maldade Eu faço as pelis Aí assim ó A véia fica animada Está uma trepada com o cara Se apaixona Vai para casa Pega o celular A véia Em vez de ficar quieta Comadre do céu Fui ontem lá No matinê Dos The Minx Cheguei lá Conheci um cara Fui para casa O cara me atorou No meio Estou aqui É tudo ardida E fazia tempo Que eu não usava E agora comadre Eu estou louco Atrás dele E ele não me quer mais Vê perto A vida inteira Com o mesmo velho Que já não fazia nada Acontece muito isso aí Nunca saberam Souberam o que que é Né O que que era Um meia nove Tá mas de conta Tu recebe muito Tu recebe muito Cantada Muito O meu direct É cheio É ver Mas é pessoas Cantada Não quero saber Não Era para ele Contar Ele se intrometeu Não deixou O Pia contar Da mulher dele Não 76 anos Que foi assim Rapidinho Eu cheguei em Chapecó Encontrei um amigo meu Ele falou Cara Que que você não começa Ficar com as véias E tal Né Ele foi Macapaz Né Como é que eu vou Pegar as véias Né Ele falou Tu tá aí Magrel Desnutrido Parece um cracudo Homem Uma roupa véia Parece um mendigo Magro Que parece aquele Gafanhoto Que você perdeu do rebanho Você armou Uma véia Uma praia Você tem que comprar comida Meu Macapaz Que eu vou querer véia Mas enfim Vai que eu queira Onde é que eu vou Cara Vai ter que ir no paraíso Das idosas Vamos voar onde Fui para o tradição Grande presente Bailão em Chapecó Mandar um abraço Para o dono lá Parcerão nosso Amigo Nosso amigão Parcerão Baita bailão Tocamos lá Faz 15 dias Aí tu foi lá E eu chego lá Que dia que tocar lá Faz uns 15 dias Por aí Não tem como tocar lá Para mim Não bata na mesa Não bata na mesa Que bate dentro da mesa E eu chego lá 5 minutos lá dentro Eu já saí com uma senhora Navegando Nessa Não Para da Mercosul Mas não era A Mercosul aquele dia Ele não deixa tu concluir Era outra banda Eu quero saber Como é que foi os detalhes Se ela ficou molhada Como é que foi Não E nós dançamos Como? Se ela ficou molhada Se tu Tava molhada E suor Tanto dançar Mas nós se agradecemos Foi lá que tu Quero saber os detalhes Foi lá que tu descadeirou Uma velha dançando Ou não Outro dia eu descadeirei Uma velha dançante Lá no Tá, mas como é que era? E ela comecei a dançar E ela falou Ai, eu sabe que eu gosto De novinhos E eu sabe que eu gosto Das experientes E ela falou Então é o seguinte Hoje você vai aprender Com quantos paus Você faz uma coroa Daí foram Daí você foi no motel Ou foram Não, daí que tá Eu morava em Itá Não tinha motel lá Acho que por isso Que a minha ex me largou Mas enfim Não tinha motel E ela falou Vamos para um lugar Mais reservado Eu falei Vamos, né Cheguei aí atrás da casa Da balada Não, vamos para um motel Vamos comer o carro E eu tudo nervoso Imagina, nunca tinha ido Cheguei lá Eu falei Vamos embora Tá fechado Ela falou Que bobo O portão levanta Calma Fica tranquilo Beleza Aí entramos lá Eu nervosão pra caralho E a velha diz Olha, eu vou no banheiro Rapidinho Mantenha o clima Eu falei Não, vai lá E eu aí meio com medo Mantenha o clima Meio com medo Aí subi Num coisa que tinha lá Para ligar a televisão Desci Ela veio Achou o frigobar Falei O que é frigobar Ela falou Ali a geladeira Que tem bebida Eu achei que era um banco Eu subi em cima Para ligar a TV E ela falou Peraí que me atacou Minha bexiga Eu vou para o banheiro de novo E vou tomar um banhão Falei pronto E foi ela para o banheiro E eu ali, né Falei Mas vou dar uma olhada aqui, né Olha aí Tinha as gavetas Assim Eu vou dar uma olhada O que tem aí Abri a primeira Tinha uma soga Soga da Maraterneira Falei Misericórdia Abri a outra Tinha um chicote Uma chibata Mãe do céu Gente do céu É hoje Na terceira que eu abri Tinha um tarugo Dessa idade Sem mentira É de boracha Um ser humano normal Não tem Não existe aquilo É de boracha E eu com a minha cabeça limitada Falei Rapaz Essa velha me trancou aqui dentro Vai me amarrar Vai me chicotear E sabe Será o que ela vai fazer Com aquilo É de boracha Daquilo E aí naquela velha Assartou E vamos se pegar E eu falei Vamos E se peguemos E não vou entrar em detalhes Ah eu quero os detalhes Tu não chega nos detalhes Quando chega E o tarugo Era mais ou menos assim Era dessa bitola Tá mas eu quero saber Daí pegou Quanto tempo tu demorou Não ali Ali foi lá Nós lutamos Vamos dizer assim Lutamos Por uns 10 minutos ali E ela E ela não Ela gritava Ou era uma inquieta Mas gritava Que parecia um porco faqueado Gostou então Ela adorou Viu Como é que tu fez O cara magro é o que Todo mundo Toda mulher Eu quero dar uma dica pra vocês Você que é mulher Que vai num bairro Numa matinê Numa balada Se o cara for magro Tu vai pro pé dele Se o pé dele for assim Tu se prepara Que a manga É Isso A curva Ela te limpou A curva do tigre É grande A marca de cano É comprida assim Eu queria só ver Esse aqui pelado Em cima de uma velha Não é difícil Você mostra Meu Deus Parece uma ranga A parede Quando ela vai tomar banho Joga o shampoo Como é que tu fez Pra levantar a vara De uma velha De 76 anos Ah mano A luz Não tem como saber Tu espagou a luz A luz Estava escuro Ou tu realmente Tu tem Não Eu queria saber Como é que ela fez Tu tem tara Por idosos Aconteceu que o Júker Estava meio Desacorçoado O Júker Estava meio Meio tonto Eu não gosto Quando falam assim Por que Ele Como ele fez Pra levantar Pode ser que ela Estava uma gostosona E nem ela Não conseguia sentir vontade Por ele Realmente Porque dá uma olhada Esse corpo ali Eu que magrelo Aqui que eu pareço O Luan Pereira Com o dele Aí querem botar ele Lá de cima Porque ele é o homem É mais bom Tu me fez pensar diferente Porque pensa Olhar isso aqui Pelado Agora eu me admiro nela Como fez Por isso que eu estou pedindo Se ela conseguiu Se ela foi às alturas Se ela gemia Porque eu estou parma Foi lindo Do pelado Deve ser uma tragédia E com o Bilal Meio abonto ainda Porque estava assim Estava meio tonto Assim ó Mas daí Lutamos por algum tempo Aí ela falou Aí ela falou assim Eu vou tomar um banho Um banho rapidinho Eu falei não Vai lá Não vou mexer mais em nada Aqui né Vai que eu Ah esqueci de contar um detalhe Quando ela saiu do banheiro E eu nervosão ali né Ela não sabia Se pegava ou não pegava Ela falou Seguinte Agora eu quero que você me mostre Tudo o que você sabe fazer Eu falei ó Eu sei Erguei parede né Que eu trabalhei Deve ter pedreiro Deve instalar a lâmpada né Aí acabei meu serviço Ela foi tomar um banho E eu ali Falei não vou mexer em nada Fiquei sentado na cama aqui ó E deu 5 minutos E deu 10 E deu 15 E deu 20 E nada da velha sair Falei mas será que essa velha Não caiu no banheiro E quebrou a bacia Não aconteceu com a minha avó Não no motel né Mas minha avó caiu Tomando banho E quebrou a bacia Mas ainda por fim Que graças a Deus A velha só demorou no banho Deu tudo certo Essa foi a minha primeira experiência Deixa eu só falar uma coisa Eu quero mandar um abraço Pessoal que se levantou Aqui no Nossa live Que é o pessoal das zonas E das boates Cara tudo louco Porque o Pilha Não tem onde não foi né Te conheci Pilha Lá no Asa Branca Em Concórdia Conhece? Já chegou o pessoal Da Boata e Luana Asa Branca Asa Branca Cara O pessoal das zonas E boates Da nossa região Paraná O Rio de Janeiro Santa Catarina Muito obrigada Pela presença No nosso Jaguar Asquestas Alô então Alô galera Do Asa Branca De Concórdia Alô galera De uma boate Alô galera Alô galera Do Asa Branca De Concórdia Alô galera Do Tijolinho Alô galera De Chapecó Do Chalé Eu não conheço Você conhece Você vem comigo Alô galera Também Do Como é que é Canto Quente Pegou fogo Canto Quente É outro Como é que é Taquaras Bar Topazio Delírios A gente passou todas elas De uma visita Quem quiser Eu não Eu não Quero mandar um abraço Para um amigo meu Que ele é O dono da zona Que é o nosso amigo E o João João manda um abraço Na pandemia A gente se tocou muito Nos boates Ele contratou Ele contratou Nós dois Para ir em uma boate Dele Olha só Chegamos lá meu amigo Boate né Boate Eu tomei um Viagra Entrando e outro saindo Eu entrei E tive que tomar um Para compartilhar Já que está com o microfone Pede para a galera Compartilhar a live Então galera Compartilha a live aí Pelo amor de Deus Compartilhem tudo Com o teu grupo E manda para os teus amigos Vamos ler outro recado clássico Manda no Youtube Tudo que tem lugar Manda tudo que tem lugar Bora Lembra das Andorinhas De Paranaguá Ah lembro As Andorinhas voltaram Meu Jesus Era assim Era no restaurante Que nós almoçávamos E que sobra de comida Sim A gente jogava fora Para a janela Daí vinha as Andorinhas Comer Era Andorinha De Paranaguá As Andorinhas Voltaram É o nosso próximo tópico Para nós mudar de assunto Tá Eu só vou ler uns recados Aqui Porque tem uma galera Pirada aqui Tá O Amarildo já falei O Márcio Está em Guaraciaba Ouvindo a gente O Dan Leigh Um abraço para vocês Um salve aqui Ele e a esposa Estão ligadinho Lá no Rio Grande do Sul O Gilvano O Gilvano Praga da ex Está dizendo ele A Kelly Kufner Boa noite O Elivel do Crestani Manda um alô Estamos assistindo Em São Lourenço O Kelly Kufner É minha ex-mulher Um abraço Kelly Tudo bom de você Então você comporte Eles te amam E ainda vão voltar Kelly um abraço Para você Meu Deus do céu O Kelbio está aqui Não vou mostrar nada Que ele está fazendo ali Que não é legal Está jogando Está jogando joguinho No videogame O Jefferson está aqui Também junto com a gente Manda um salve aí Para o Gotardo Para o Léo Da Word Cascavel Acho que é Um abraço Para vocês O Amarildo Está mandando um abraço Para a classe Você nasceu em Joaçaba Não Nasceu em Chaxim Então a gente se atrapalhou Na cidade É bem perto Também dá para se atrapalhar Isso aqui eu já respondi O Neverton Está aqui com a gente também O Rafael Ribeiro O Márcio Mendo Boa noite Um alô Para o grupo FAM Facção Acima dos Mil Galera da rodagem Da estrada Que está vindo a gente Está bom O Everton Potker Também está aqui com a gente A Márcia Schmidt O Dione Souza Sucesso sempre Para todos vocês O Ivonei Sabe Fernando Vivier Está dando risada Aqui na live O Fabiano Vamos ver aqui E as véia Tira a dentadura Para te dar um beijo Para dar beijo não Mas quando é Para ir lá embaixo Rapaz Eu vou te contar Que a melhor coisa do mundo É sem chato É igual botar O teu amigo Dentro de um pote de nato E eu ia botar E eu ia contar Essa história Quando eu viajava De caminhão Quando eu viajava De caminhão Quando eu viajava De caminhão Pelo jeito Eles usam muitos Pote de nato É uma novidade Então é infeliz Do pote de nato Tu gosta de nato? Gosto E estou vendo em casa Que o meu pote Tem um pote Nada a ver E eu Quando eu viajava Aconteceu uma história Comigo parecia Eu lembrando Que eu não era casado Eu viajava Para o Nordeste Na época Era mais novo E tal Vinte e poucos anos E aí conheci Conheci não Parei no posto Um dia que eu tomei Um viagra Um viagra Tomei um Toma tanto Que você confunde Eu tomei um Rebito Vim viajar E deu um retrocesso Que deu o contrário Eu era novo Eu tinha 21 anos 22 anos E deu o que deu Aquele tesão Que dá A pessoa Tem que arrumar Alguém E era duas horas da manhã Eu passei Tudo no outro lugar Não tinha nenhuma mulher No posto Nada Eu falei Num posto abandonado Veio uma mulher Eu falei É essa aí Você é viado Não é Vai vai Isso aí Meu Deus do céu Aí eu peguei Uma mulher De idade Uns 60 Era o filho De telefone Aí Peguei Peguei a mulher Quanto é Tudo escuro E meio limitado Ah vai assim mesmo Quanto é É 15 pila Nossa É 15 pila Mais 10 adicional De limpeza de bico Mais 10 pra Não sei o que Mais 15 pra não sei o que Eu falei Meu Deus Tu compra o carro Tem que botar os espelhos No outro visor Ou o tapete Tá vamos nisso aí Vamos Vamos pro caminhão E Paulo 6 minutos Meu Deus do céu Ah meu Deus do céu Deu 40 minutos Paulo Leandro Eu acredito Deu 29 pra tirar a roupa Mais 11 pra nós Se achar no escuro Enfim Comemos tudo 40 minutos Quando Comecemos de primar Não tem nem Uma limpeza de bico Tá bom Então vamos fazer A mulher fez Quando ela fez Caiu um negócio No chão Eu não dei bola E continuei Aí continuei Vi aquele negócio Ficava Negócio duro Na espingarda dura Um negócio bem durinho Assim que encaixou E eu disse Meu Deus do céu Que coisa boa Tá beleza Fui um pro outro lado Se vira ao contrário Falei Não vou voltar Vou voltar lá Fazer uma limpeza de bico Dei limpeza de bico De novo Limpeza de bico E construí Pros bicos do caminhão E começou de novo Ela falou Mas eu não entendi você Gosta mais De uma boca Do que lá embaixo Falei É que aqui é melhor Tô sentindo mais A pressão E tudo Ela falou Não é que eu perdi Minha ponta Tá aqui embaixo Eu não acho A minha ponta E eu Pra mim Ficava tipo Sentia as ingivas E bem apertadinho No meio E nem ficar No meio Apertadinho No meio Pra ir lá Por lá Né cara Vamos pro próximo Tópico Pelo amor de Deus Vocês mandavam Mais abraços Aqui galera O Vianney Moraes Fala Zanela Pilha Classe Piadas véia Tamo por aqui Ouvindo vocês Mandando um abraço Pro Maicon Pro Isma Pessoal da Sava Plec Galera Que vai tá em carazinho Dia 3 de setembro Vamos tá lá também 3 de setembro Um abraço pra vocês Regulizado Tradição Uma quadra de casa Então tá em casa Coisa boa De casa É Acho que é isso aí mesmo Cheguei de lajeado E tô aqui Curtindo vocês Coisa boa Grande presença Reiner Acho que deve ser isso aqui Reiner A Andriele Talita Classe Lindona Isso Minha amiga Andriele Vamos abrir essa história Não é só pra decoração Abri Pô Eu lembrei de uma história minha Que eu quero contar Então vamos lá Gira um podre meu Pode contar Conta aí Eu lembrei de uma história do Pilha Do Champagne Eu vou contar a minha Porque eu achei que tu ia contar essa Não Eu não pensei que essa Outro programa Enfim vou contar a minha O Pilha lá no começo da carreira Ele acompanhava a Mercosul Nos eventos E aí a gente tinha ido tocar um evento Eu fazia o show Cantava E o Pilha depois ia lá Fazia umas piadas Conversava e tal E nós fazia um show junto Foi no comecinho da carreira do Pilha Participou até de música Participou até de música E tal né Quando ele era ainda caminhoneiro Inclusive nós temos uma música Louca de Muitas Roupas né Tá no Youtube Bombou demais essa música Nossa Foi bom demais Aí eu acabei o show né E eu tava com muita dor de barriga Aí vocês imaginem Isso me aconteceu um monte de vezes já Você tava tocando o baile O baile é lotado Você não tem como descer do palco E no banheiro feminino Sempre fila de gente E com dor de barriga Como é que tu vai descer do palco E lá enfrentar uma fila no banheiro Não existe como Esses dias eu até tentei E daí lá tirando foto Mas não tem como Não tem como Aí eu tenho muita história De dor de barriga pra contar Mas essa aqui então Vamos focar nessa Eu tava junto Aí o pilha tava junto Eu falei Eu não aguento mais Tô me cagando Tô me cagando E acabou o baile As pessoas queriam tirar foto com ela E aí fez uma fila de gente Pra tirar foto E eu me cagando Eu não aguentava Me dava esse arrepio Ela tava com o puro Pegou uma carta Pegou essa? Pegou essa? Como é que tava? Como é que tava? Mostra aí E suando do jeito que ele tá suando Aí enfim Eu falei Eu vou pegar essa Agora pegou ele Pegou ele Agora volta Aí eu falei Vou pegar uma sacolinha Que eu já tenho Eu já sempre levo a sacolinha Lêncio umedecido Não é possível Não é possível Porque você me der Se não tiver banheiro que for Eu vou atrás pra uma cortina Porque não tem Onde ir Vai fazer o que? Aí eu falei Segura o camarim ali Fecha a cortina E eu fui Fiz na sacolinha Me limpei Amarrei E botei embaixo da mesa Tinha a mesa com fruta Tu cagou numa sacola Meu Deus do céu Dentro do camarim Dentro do camarim Caguei essa sacolinha E o palhaço aqui Amarou a sacolinha E jogou embaixo Embaixo da mesa E tu ainda fez Abriu a sacolinha O leitorismo Tá, parem Ele aumenta Ele começa a aumentar O rei de porco Deixa eu acabar de contar Doa bilho Ervilha Deixa eu acabar de contar Daí né Porque ele aumenta Aí tá Jogamos embaixo da mesa E o cheiro Não sai isso Espalhou tudo o cheiro Eu falei O que que vamos pensar Dei Vamos atender o pessoal Aí passei o perfume Fizemos assim lá Aí liberou o pessoal Pra entrar Pra bater foto né E uma carniça Lá dentro Imagina Bosta pura né Daí eu falei E dei o meu Que relaxado Pilha Que carniça Peidou E ele Peidei mesmo E não sei o que E me salvou Vai salvar ela Aí passei Bate foto Tu falou que peidou Eu falava pro pessoal Desculpa o cheiro Que pilha Relaxado Peidou E ele me salvou Meu amigo Não E daí acredita Olha Tirei o chapéu Tipo assim Uma escoltrina Fechada Um cabarinho né Pra o pessoal Tirar foto Uma pilha Tá Cagou Tá beleza Daí pra cima Não viu o cheiro Não vinha pra baixo Beleza Aí a escoltrina Impregnou aquele cheiro Pra ter uma ideia Tinha umas flores Nas escoltrinas Começou a ventar As escoltrinas As flores Murchadas As escoltrinas Murcharam Aí os caras Entravam lá dentro Nossa que cheiro Meu Deus do céu Tão podre Aí ela dizia Não fala que foi tudo Eu falei Tá Mas peidar assim Sim Agora tira merda Na cara Como é que eu vou Resultado Assumi uma bronca Que não era minha Eu não peidava A cagada não foi tudo A cagada não foi minha E a sacolinha Cheia de Torez Uma passe E depoio Lá embaixo Jogada lá Um fedor Do demônio Uma catinga Aí te imagina O cara desmontando O camarim E achar uma sacola De merda O cara achar Uma sacolinha Lá e pegar Uma sacola De merda Ficou até hoje Até hoje A comunidade fala Se tu me contasse Acreditar Até hoje A comunidade fala Contrata a banda Mercosul Mas não contrata O filho Eles desconfiaram E eu caguei Para apontar Entendeu Mas escuta só A primeira vez Nunca mais vai esquecer O palco Era alto E não tinha camarim Aí a gente fez Em cima do palco Mesmo um puxadinho Depois E naquela época Estava estourada Aquela música Piriquita Aí eu Fui dançar A dança da piriquita E no final Abri a sainha E eu meio cagando Essa vez Foi a primeira vez Aí eu abri a sainha Para o camarim Rápido E peguei A sorte que tinha Por coincidência Uma sacolinha Que eu usava Para pôr roupa suja E tal Foi a primeira vez Que aconteceu Aí eu fiz Me limpei Com uma calcinha Não tinha Eu não levava ainda Meus lenços umedecidos Não era preparada Depois que eu comecei A levar sacolinha Aliás comecei a levar Saco de lixo Para não ter que ficar mirando Sério É muito ruim Ficar se cuidando Daí o saco de lixo Se fosse eu Tu levava um balde Aí Aí O meu pai pegou Meu pai pegou A marinha E eu falei Pai leve para fora Ele botou dentro De uma caixa de papelão E levou para fora Eu vi o pai No meio do baile Indo assim Levando a sacolinha Levando para fora E outra E ela deixa para cagar Na metade do baile Ela chega Dei troca de música Só falta Fica meio balde Daí ela diz assim Só um pouquinho Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Geralmente Eu estou ali dançando Pulando Dá aquele calor E eu tomei o energético Tchau E eu amo tomar energético Às vezes não me aguento Tomo Comece Comece Daí assim Quem está ali Me ajuda Me ajuda Me ajuda Pela pouco Vem a esterqueira Que te fala No próximo episódio Eu conto Eu conto Outras histórias Porque essas histórias De sacolinha Tem muitas Então assim Você que fabrica O distribuidor De esterco De adubo No interior Tem bastante gente Que quer patrocinar nós Com certeza Falando em patrocínio Quem está assistindo aí Com certeza É hora de cutucar os caras Os caras aí Nosso podcast Está iniciando A gente está Em busca de parceiros É claro Para poder deixar ele No ar E a nossa ideia É que esse projeto Ele seja Longevo Digamos assim Falei certo Que alcance Certíssimo Que alcance Todos os lugares Isso aí Inclusive Só estou falando demais Não estou falando demais Não Eu quero falar uma coisa assim Para quem Você que tem loja Empresa E quiser Investir nesse Jaguarascast É muito importante Que você chegue logo Porque a gente Pé em Deus Que vai bombar E a gente Os primeiros Que chegarem E ficarem com a gente Vão ter preferência Para estar anunciando aqui Depois que está bombando E quiser entrar com o barco Andando Não adianta Vagas limitadas Vagas limitadas Porque a gente não quer Virar em propaganda Então você que tem interesse Aproveita cedo Eu ia falar agora Vagas limitadas Até ter um número Que a gente vai achar Que está bom Com certeza E a gente está iniciando Agora um projeto Eu acho que vai dar certo Fé em Deus Que já deu certo Então para você Que tem uma empresa Que quer divulgar Uma loja Uma marca Qualquer coisa Entre em contato com nós Manda um direct A gente vai deixar o telefone Disponível para vocês Na bio do Instagram No Jaguaracast Isso Jaguaracast Segue lá Jaguaracast Que é o Instagram Isso aí Isso aqui vai virar uma empresa Já tem uma empresa Então para você que quer patrocinar Divulgar a tua empresa Divulgar o teu nome Vem com nós Que aqui é divulgado Todas as empresas Inclusive tem umas empresas Que estão junto com nós hoje Que é o Poços Mime Tudo bem no caminho É, tem várias Mas lá Neotruc Também está junto com a gente Isso aí E também o Poços de Molas Erechim Quarto Eixo E também tem a Segna Segna GPS Agrícola Alô galera do Agro Segna GPS Agrícola Sempre apoiando os artistas Tenho certeza que a Segna Também vai ser um apoiador Aqui do nosso Jaguaracast É isso aí Jaguaracast Estou preocupado que o Nós escrevemos Dez Dez assuntos Mas nós estamos no primeiro Nós estamos no primeiro assunto Faz 40 minutos Tem que levar Uma caixa de areia Boa ideia Uma caixa de areia interessante Elimira um pouco o cheiro Vamos mandar um abraço aqui O Cristiano Rodrigo Está em Quilombo Ouvindo a gente É o Polaco Legal O Ivonei está assistindo aí com a gente O Jonas Ferreira está dizendo Pilha Manda um abraço Aqui para Chapecó Para o Neguinho Grande presença Pilha Manda um abraço para o Neguinho Ô Neguinho Um abraço para você Boa noite Jaguaras Um abraço para o pessoal De Princesa Princesa Santa Catarina O Daniel está lá ouvindo a gente Princesa O Mano Cruz Sou fã de vocês Pilha Piadas véia DJ André Zanelli Classe Tamo junto irmão Um abraço O Fernando Vivian Também está por aqui O Jonas Ferreira É Piadas véia Conte das véia De Cardan Que você pegava Meu Deus do céu Agora Fudeu Agora Tiraram pedra Não O pessoal Que vem fazer Podcast Cheio de pôr de em volta Que todo mundo sabe Tudo mundo sabe Apreciou tudo que é zona Falando Ainda bem que Mas tem o Pupilha também Pilha Pilha Você pegava lá em Paranaguas De Cardan E ainda pagava 100 bilas Quem é o nome do porno Que está falando de gente Quem fez o mandão É o Jonas Ferreira Jonas Ferreira Eu pegava De Cardan Pelo menos Eu só pegava E tu que levou embora De Cardan E comprou os mal De amor De meu amor E outra coisa Assim A gente Vive nessa história Nessa vida nossa É muito comprida Ela Graças a Deus Deus ilumina a gente Para Cada coisa No lugar certo Devagarinho Então Nada contra Quem é De outro sexo Outras coisas A gente vai deixar dito Aqui também Exatamente Eu acho que Vale para todo mundo Cada um faz o que é da vida E eu não sou contra Nem a favor Mas aconteceu uma história Com nós Amigo meu Lá em Paranaguá Chapéu Que a gente foi Parou no posto lá Daí Nós jantamos E saímos do posto E tal e coisa Fomos pro caminhão E veio uma loira Siliconada Coisa mais linda Do avião Parecia um avião Da Tamp Aqueles novo Como é que é Um Boeing Um Boeing De carga Sabe Carga de ouro Valiosa Siliconada Marquinha de biquíni Chegando lá Do caminhão Coisa mais linda Marquinha de biquíni Na época Eu falei Meu Deus do céu Isso aí Eu já não tomo Viagra Só Já tomo Eu vou chegar Chegar com o pé Na porta Nós vamos entrar No caminhão Nós vamos arrancar A porta Do caminhão Para entrar E eu vou bater Na tua cara Com Bate É É É Aí eu digo Bora Bora Quando eu fui Vindo Aí Falei A pessoa Conversei com a pessoa Claro Tá Tem que tirar O cheiroque da pessoa Chamei do lado Comecei a passar a mão Tudo Quando chegou lá embaixo Achei um cardan De descer Comprido Grossura Desse copo Que deu Mais grosso que isso Não Muito mais Que isso Parecia um Steiler Miserica Curto e grosso Eu falei Não Para mim Estou cheio Já me deu Já estou cheio Está tudo certo Fiz hoje Tudo bem Larguei A pessoa Larguei Mas Que era uma Princesa O meu amigo Chegou Encostou o caminhão Do lado E falou assim Ah não tem ninguém Aqui Tente Chamei ela Conversou com ele Entrou com o caminhão Deu 10 minutos Soltou para fora É bom que assim Eu tenho um corno Sempre um que é da mãe Que fica fazendo Fiasco No meio Quero fazer propaganda A loira de silicone Entrou no caminhão Do cara Não deu Um segundo Quando entrou Eu acho que deu tempo De tirar roupa E tudo De se palpar O cara viu Que era O cara era meio gringão Antigão Meio sério O cara era de Itá ainda Quando ele viu Que ele pegou Um poste de esquina Com quatro linhas Passando ao redor Ele saltou para fora Do caminhão Gritando E disse Pelo amor de Deus Me ajude a emitir Esse demônio De dentro Eu falei Não Calma A gente voa Meio te ajudar Te satisfazer Né Claro Nada contra É isso Com certeza Tudo certo Mandar um abraço Aqui para o pessoal Que está ouvindo a gente Que também Está assistindo Assistindo e ouvindo A Vanessa Giacomel Um abraço Pessoal de Bento Gonçalves Está ouvindo a gente Aí hoje Quem mais aqui O Fernando Vivia Ela guardou a sacola Levou para casa Tem flor até hoje Carculo Misericórdia O Rainier Só as cagadas Piadas velhas Fiquei sabendo Que tu é imitador também Pois é Imita então A gente faz de tudo um pouco Imita o pilha então O pilha Fala meus anjinhos Está contente agora Fala lá em Paranaguá Um dia De caminhão Quatro eixas Só um griteiro Agora imita meus ovos Tu não vai falar Vai ficar aí Não Estou esperando Vamos embora Vamos para as férias Estamos atrasados Hora da verdade Com a classe Como assim Pelas velhas Esse quadro aqui Foi tu que inventou Esse quadro eu inventei Misericórdia Eu falei que nós Fiquemos 40 minutos No primeiro quadro Eu fiz Tá bem Duas horas para ser apresentada E mais uns abraços Que eu notei que o pessoal Quando nós ficamos Mandando abraços Vai indo embora Eles querem saber De coisa pegando fogo Querem saber de coisa boa Tá então é agora Por isso que eu criei O quadro Hora da verdade Com a classe Quando ela vai fazer Uma pergunta E eu e o Pilha Não podemos mentir É a hora da verdade Então você tem que fazer Uma pergunta E nós vamos falar a verdade Uma pergunta pro Pilha Mas cuidado Cuidado Meu Deus Eu não tenho nem ideia E eu que perguntava Eu que mandei a pergunta Mentira Mentira Foi ele que se tirava a pergunta A pergunta que ele sabia Era dos detalhes Eu saberia o que perguntar Então pergunta a você Não Eu Pergunta tua Lembra que eu te falei Será? Já abrochou? É uma boa pergunta Já abrochou? Eu? É Eu? Eu já abrochei Que demora Só que eu não me lembro muito bem Porque eu quero apagar Esse dia da minha memória Mas foi dia 20 de agosto De 2016 Lá em Seara À noite e meia da noite E tava chovendo Já vai lembrar a hora Da pequena apagada Da minha memória Classe Eu fiquei com a menina Isso foi em 2016 Fiquei com a menina Era o sonho da minha vida Era pegar aquela mulher E por isso, né? E eu tava no nervosismo E aquela loucura E fomos pra um hotel E primeiro começamos A pegar no carro, né? Mas eu sou uma anomalia Da genética Eu tenho dois metros de altura E aí Tentei você pegar no carro Mas ela também era grandona E eu bati meu joelho No freio de mão Ela também era grandona Bati as costelas no volante Não tinha como Nós se pegar ali Eu falei Vamos pro motel Vamos Vamos pro motel E você pega um pouco Ela falou Não, mantém Mantém o clima aí Que eu já volto Eu vou no banheiro rapidinho Eu falei Não, beleza Eu ia pra baixo O Juca já olhou pra cima E falou assim Ah, não vai dar não Eu falei Aguenta aí Dei um tapa na cara Ele falou Aguenta Tu vai trabalhar E ela foi no banheiro De repente Um silêncio total No motel Ela apertou a descarga A descarga E fez assim Ó Conforme o barulho da água Foi descendo pelo cano O Juca desceu também Desmaiou E não teve jeito Esse foi o dia Que eu neguei fogo Com o barulho da descarga Me bruxou Mas o que aconteceu? Porque tu queria muito Não era porque ela era Eu tava nervoso Tava nervoso Não, mas o Juca tava aqui Ele tava pra jogo Assim Mas então assim Ele tava meio tonto E quando ele descarga Ele Uma coisa que eu quero falar Para as mulheres Se um dia um homem Acontecer isso Geralmente a mulher Se sente triste Que ela errou Às vezes pode ser que não Às vezes pode ser que O contrário Pode ser que a mulher É muito bonito O cara tá nervoso Que é demais Então não fiquem tristes Aconteceu comigo já Mas depois é que eu conheci Uma fábrica Que é das farmacêuticas Sabe? Nunca mais E eu não vou nem a pau Sem nada Tá, mas conta uma vez Tu já broxou alguma vez? Já Várias vezes Conta uma Uma vez É... Porque tá tudo difícil Não, mas é a hora da verdade É porque assim, ó E já aconteceu também A mesma coisa O cara tá cansado O psicólogo, né? É o psicólogo Lógico É psicológico Tu era psicóloga na época? Eu queria porque Eu queria ficar com a mulher Eu queria, queria E o dia ela falou Eu vou ficar contigo Tanto que me incomodar Vamos lá Por toda essa dica Que eu vou te dar Hoje à noite Eu disse Vai amanhã Me pega amanhã Que eu vou te dar Pra você parar De me encher o saco Eu fui E daí chegou na hora Eu tava falando No motel Eu tava de coisa Daí chegou na hora Eu fiz tomar um banho Eu voltei Ela tava pronta já E você tá queimando Pega pra capar E vai Esprega E vai E vai E vai Daí eu pensando Com o pneu Que estourou no caminhão E pensa aqui E pensa ali Ah, descarguei lá Pega naquele lugar Não peguei a descarga Não peguei a descarga Não peguei a descarga Daí paguei a descarga Daí fiquei preocupado E vai E o chefe Viu Eu vou ligar Ameia Assim De me encargar E eu tô aqui E tal e coisa E pensei Afinal o cabeçalho O cabeçalho foi De uma altura Que nem aquele chaparim Queimou o motor E foi de volta E a mentira Pequeninha E não consegui Aconteceu comigo Uma várias vezes E a mulher ficou triste Não, ela ficou triste Eu falei assim Tu não fica triste Porque Acontece Ela falou Ah, tranquilo Já aconteceu com outros caras Caras bombados Talvez eu peguei Ah, essa ela inventou Pra dar uma cutucada Ela falou assim Ah, aconteceu comigo Com os caras Só pra dar uma cutucada Ela ficou sobado Homem invejoso Tá aí a prova Que tem também Ela falou assim Tem que cutucar Que os caras são bombados Ela falou assim Já aconteceu com gente Mais forte que você Cara bombado Da academia Eu já fiquei Mas a mulher Era costosa Meu Nossa Loucosa Vermeijada 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 A morena A coisa mais linda do mundo Cara Daí Depois daquele dia Até hoje Eu chamo ela Nunca mais Ela quis saber Imagina Porque a mulher Fica achando O cara não gostou A mulher Acho que ela Não é suficiente Para o cara Mas acho que Na época Eu conheci Irmã dela Porque a irmã dela Tinha um Fusca Tinha um Fusca E daí eu descobri O negócio Um mês depois Eu tomei O Viagra Mas o Toma Viagra Dei de quando Quantos anos faz Toma Viagra Eu já era meio gordinho E se manobra Aqui Manobra Aqui Tá E comecei Mãe Pauleira E pau E pau Santo Deus E passa meia hora E quarenta minutos E uma hora E uma hora E quarenta minutos E vai uma hora E mais uma hora e vinte E eu pau Pau e pau Ela falou Meu Deus do céu Tu não termina nunca Tu tá rebolando Faz meia hora Em cima de mim E não acaba nunca E daí eu falei assim É que eu tô tentando Tirar o freio de mão Da bunda É que eu tô tentando Tirar o freio de mão Da bunda É uma piada E não consigo Pronto Pronto Isso é uma piada É a hora da verdade Se tiver pergunta Pra mandar Pode mandar no chat Aí também Tá curioso Você que tá sofrendo No casamento O que vocês fazem Nessa hora Eles pediram Eu não tô Nunca tomei Nunca tomei Tá mas o que O que que tu O homem já abroxou Pra ti Já E aí Conta pra nós O outro lado O que que tu sabe O que que tu sabe O que Ele já vai inventar Uma história Eu sei da história Eu sei da história Eu não tava a ajudar Mas aí o que que tu Aconselha a falar Quando acontecer isso aí Tá mas conta pra nós O que que acontece Quando um homem brocha Mas a mulher Se sente um lixo Tu pensa que Não é o cara Ah não é só o homem Então Não é o homem Que se sente mal A mulher pensa Bah Me achou feia Tô fedendo O que que deu Será que eu tô Tô cagada Será que o que aconteceu Será Minhas armas Daí nunca mais Nós nunca ouvimos O lado de lá Da história Não é vergonha pro homem A mulher se sente mal Agora eu quero saber Uma história A mulher fica chateada Muito Aí assim ó E hoje aconteceu comigo A mulher tu não consegue mais Não O homem não consegue Nunca mais Nunca mais Ela te dá um nó Ela te dá um nó Ela te dá um nó Ela inventa uma desculpa Imagina Ela fala Ah não tô em casa hoje Tô aqui dos amigos meus Semana que vem eu volto De viagem Tô viajando Porque ela não quer mais Ela se sentiu assim Outra coisa Não é porque ela não quer Ficar contigo Outra coisa que é Ela pensa que ela foi o problema Que a mulher Ela tem um Ela tem diferente Ela pensa que ela foi o problema Cara Não tem conto Tocar Essa história do pilha Me fez pensar Numa coisa que eu quero falar Que ele falou que ficou Duas horas em cima Encilhado É outra coisa que Os homens tem essa concepção Que a mulher gosta Que fica horas em cima Mentira Eu por exemplo Odeio Fica encilhado E não acaba Não acaba Incomodando 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 Principalmente Depois que tu já foi Uma hora e meia Aí o cara lá Não para Senhor Nunca acaba E os homens acham Que a mulher gosta Que gosta Que tá abafando É Mas tem um senhor Só se é muito fogo No rabo Passou de meia hora Já vira só uma esprega Mas tem meia hora 15 minutos 10 minutos Tá bom E principalmente Se a mulher já conseguiu Chegar Para de incomodar Para de incomodar Porque já a pessoa Não quer mais nem ver na frente Eu acho horrível O cara que não acaba nunca Pelo amor de Deus Não tem filho ou não? Não Então assim Quando a mulher tem um filho Nada Não, não Eu tô curioso Pra ouvir Essa tua tese Ela começa assim Até ter um filho Beleza Tu vai Uma vez por semana Duas até Toda a mulher engravida Depois que ela ganha o neném Ela começa As dores As dores Cristo Deus Se tiver um médico assistindo Me manda pra mim Que aonde que sai Tudo Essas dores Que as mulheres tem Cara Eu não acredito É só depois que fica mãe É só depois que fica mãe Não é só depois que fica mãe É depois dos anos de casada Eu acho que é isso aí Olha o neném que tá ali Não vê Você deu um neném Deixa pra amanhã Meu Deus Hoje eu varia as escadas Tô morta a pau Aí o cara vai trabalhar Chega em casa Toma um banho Bota Perfume é melhor Lava bem a cabeceira No cabeçalho Tira o queijo de cima Tira tudo Se lava bem Lava bem Tira o queijo Tava um chimarrão Meu Deus O cara tava um chimarrão O cara tava um chimarrão Com a mulher E ele pensa Hoje é noite Hoje tem Daí o cara pega Lava a louça A mulher lavar a louça Faz a gente Ele enxuga a louça Guarda e pensa Hoje vai dar Torbo A mulher faceira Contente Deita na cama Amor Hoje eu tô com dor de cabeça Verde Foi dia exato O serviço tá me matando Eu não consigo mais Meu Deus do céu Vamos deixar pra amanhã Isso ia querendo Dar uma facada No topo do carro Abrir o cara De cima e embaixo Assim Outro Não é real A mulher Não insiste Cara A mulher tem que chegar O cara tem que chegar O serviço A mulher tem que fazer o seguinte Eu se for Então explica Vai lá Explica pras mulheres Que tão aí na live Trabalha na piscina Trabalhou no lugar Tá meio cansada Chega em casa A mulher tem que já pegar O cara aqui O dia Vai ser quebrar Abrir a porta Levar pra dentro Mandar as crianças Vamos pro quarto Que o teu pai tá chegando Ajeitar Ajeitar no tal O cara aqui Levar pro banheiro Já Pincar O chevete ali no banheiro Já Dá um chá no cara O cara faz isso aí Do quarto Vai já Faz o chimarão Meu amigo Nunca mais vou na zona Nunca mais vou em futebol Eu quero falar Porque a minha mulher É verdade Esse mesmo cara Que quer que a mulher Chegue pegando ele É o cara que saiu de casa Incomodando Que chegou tarde Tratou a mulher mal O dia inteiro Um grosso Aí quer chegar em casa Quer usufruir É que a mulher Esteja esperando Amando Mereça Daí com certeza Eu acho que a mulher Vai querer chegar em casa Amando Cara Vocês nunca ouviram falar Que começa de manhã A hora de ir pra cama A noite De manhã Com agrado Tratando bem O cara no meio do dia Tem que mandar uma mensagem Tô com saudade Não Eu conheço um cara Um cara Que ele recebe No trabalho dele No escritório Na mesa dele Bombom Grudado Grudado Num papel Escrito Bom dia Meu amor A mulher Faz isso aí pro cara Faz E verdade Ele deve merecer Eu conheço Simples assim Ele merece Deve ser autosome Eu por mim Bota a mão no fogo Pro cara O cara merece Entendo Mereço Tem que ser de luva também Por exemplo E outra coisa Por que a mulher Não agrada o cara E só o cara agradar Ao dia dos namorados O cara tem que dar Presença pra mulher Porra A mulher tem que dar Pro cara também Mas tu escutou Isso aí dá um corte Pra nós postar Lá nas nossas Nossas redes sociais Começa de manhã Entendeu? O cara quer dar Uma A noite Começa de manhã Quando eu era acordado Eu deixava até a toalha Pra minha mulher Levantar e tomar banho Eu com a toalha prontinha Eu não fazia nada Eu fazia um café da manhã Eu era um cara bom Eu acredito em quem quiser Quem quiser acredite Só queria assim Eu fazia o café em Manaus Porque eu beijava de caminhão Eu deixava a toalha De a toalha E estava no rompeiro Deixa eu contar pra vocês uma coisa Existem pessoas que se chamam demissexuais Já ouviram falar? Como? Demissexuais Não Eu sou uma pessoa demissexual Ô louco É a pessoa demissexual É aquela que só consegue ter vontade Se tiver uma admiração Um sentimento Não é o corpo Vamos supor Ai eu vi um homem Meu Deus Eu quero dar Não é assim Tem que admirar Tem que estar sentindo aquele sentimento Tipo assim O cara tratou mal Fez uma coisa que tu acha errado É um grosso Não tem vontade Só tem vontade Se o cara é admirável Se tratou bem Tem que ter um sentimento Desde o teu marido Que está dentro da casa Naquele dia ele foi péssimo Tu não vai ter vontade Ele foi legal Tu vai ter vontade Conhecer uma pessoa Viu a primeira vez Eu por exemplo Eu não quero Eu tenho que ter uma admiração Criar um vínculo Criar um elo Uma coisa assim Para ter aquela vontade Já tem gente que não Tem mulher que é igual pedreiro Como é que é o nome? A palavra Demissexuais Demissexuais Agora tem mulher que é igual pedreiro Ela olha o cara Ela vê o corpo Ela ui Anota, filha Anota Demissexual Quero dar para aquele lá Tem mulher que é assim Não tenho nada contra Sim Tem mulher que é assim Mas já tem outras pessoas Que precisam ter um sentimento Para ter vontade De fazer alguma coisa Qual que é o outro nome Do cara que é O cara que é É homens que querem ver A mulher Anota ali Quero ser Quero de cachorro Que que as denuncias são? Eu vou ter aqui É Demi Porco Dio E vou ter aqui Cocô de cachorro Mal educado Belo mal educado Eu falo Pilha e piadas véia Conta aí para nós Se vocês já marcaram um compromisso Tomaram o azulzinho E na hora H O esquema não compareceu Eu Eu Tudo é ele Eu Conta Conta do primeiro Tomando Mesmo tomando o azulzinho Não compareceu Eu cheguei lá e Não deu Não O Pilha chama de remédio Perfeito É de pirouca Sabe o que o Pilha já me contou? Que ele faz Ele quer chegar Ele quer chegar Ele quer tomar o azulzinho Ele quer arregaçar ela Ele fala mesmo Que nem aquela que você dublou Daí ele acha que vai matar a pau Que a mulher vai gostar Eu peguei uma cara Eu peguei uma cara E disse Meu Deus do céu Se continuar assim Tu vai me matar Eu não aguento mais Eu falei Nossa senhora Tô rasgando Meu Deus Tô rindo Eu falei Meu Deus Tomou assim Ela falou Não Enquanto vem por cima Me falta pôlego Responderam a nossa amiga Eu nunca tomei E não quero tomar também Eu vou no osso Cru Cru E você é a janela O que? Tu acha que é só os outros? Eu tô Ele tá se esquivando Ele tá bem de boa ali Confortável Eu tô de boa Já puxou? Já E aí? Por quê? Qual foi o motivo? Foi a mulher ou foi você? Coisas psicológicas Não foi a mulher O homem e o nosso Eu acho que é psicológico Não é culpa da mulher Eu falo psicológico Assim ó O homem e brocha Tipo assim Se o cara não tiver Que nem você falou ali Aquela palavra ali estranha Demissexual Eu acho que tem muito a ver Com essas coisas aí Se o cara não Sei lá Tem muitas coisas Que podem acontecer Desde a conversa Ou da mulher ser muito bonita Ou sei lá Você não tá bem O teu dia de trabalho Foi péssimo Foi horrível Pode acontecer E vir um cheirão Fedorão E daí a culpa da mulher Eu não interesse Eu imagino Fico olhando nos bailes Mulher mijando A noite inteira E depois vão Os homens também E aí depois vão Direto Vão ali direto Eu não é Procheiro Então tu já Procheiro E já tomou o azulzinho Não, não tomei Isso não Eu não é Procheiro Nem nada Mas o dia que eu precisar Tomar Eu vou tomar Pois é Mas não tomei ainda Eu tomo Já tomou o azulzinho Eu tenho medo De tomar e me viciar Igual o pilha Esse é um problema Esse é um problema De tu tomar o azulzinho De repente Tu quer tomar sempre Daí Tu não vai mais natural Tu não vai mais Uma vez Eu quero contar uma história Agora eu vou te contar a história Azulzinho Fala pro pilha Que a filha dele Tá ouvindo Amanda Carolina Quem que é? Misericórdia Amanda? Brava Amanda Carolina Amanda Carolina Oi querida Tudo bem? O meu pai e a minha mãe Estão assistindo Nossa é um programa Pra família aqui né Pai Deixa eu contar Filha tu perdoa o pai Deixa eu contar Uma história do pilha Que cor que tem o azulzinho Por dentro Não sei Tá tomando inteiro Pra tomar metade só Tu vai tomar inteiro Vai infartar Pra tomar só um pedaço Amanda filha Querida Beijo do gordo Pai Pai te ama Uma vez Eu tinha saído Eu um amigo meu E o pilha Aí de madrugada Lá pelas 4 da manhã Nós falamos Vamos ligar pra uma mulher E vamos Porque era aniversário dele Meu Deus E vamos pagar Pro pilha pegar Escolhemos E ele Eu quero Eu quero Eu quero Daí ele Meu Deus Tu quis dar um amor Verdadeiro Ou vamos pra chaxim pegar Ou vamos achar uma farmácia Farmácia tudo fechada Ele preferiu não ganhar o presente Do que pegar Sem ter o azulzinho Não quis Ele não vai mais cru Tem sempre com remédio Uma coisa eu vou te falar Cru O Joãozinho estuda na escola Ah E tira só 0 e 1 Cara eu sei o que tu vai falar Certo Só 0 e 1 Joãozinho vai pra escola Aprende um jeito de colar Pra tirar 10 Qual que você se encaixa no Joãozinho Pra que tirar 0 Pode tirar 10 Meu Deus É não Tem lógica É um completo absurdo Mas faz sentido É um completo absurdo Mas faz sentido É uma técnica É uma técnica Que eu resolvi Escolhi essa técnica É melhor pra mim É um programa pra família Família reunida Imagina que é um programa pra família Todos parentes Chegou uma mensagem Aqui no meu No meu No meu No meu No meu No meu Eu não posso contar da onde Meu Deus Mas é uma mulher Que pediu um conselho E ela quer entrar Ela quer ir pro ar Posso colocar? Claro Vamos lá então Eu só quero mandar um abraço Só pra o que Eu quero mandar um abraço Pra toda turma Lá de Maral E Maral Persegue nós né Meu Deus Maral de Rio Grande do Sul E mandar especialmente Pra galera da Zap Loop Que tão assistindo nós Que inclusive É parceiro nosso Do programa Narodagem Que é o Alessandro Pires Que tá ouvindo Diz que é sucesso Desse programa Então Alessandro Puxa as paia Meu amigo Vem com nós Tu acha que é sucesso Prova que tu acha Então bora com nós Alessandro Aqui ó Precisamos de patrocinador Posso colocar? Zap Loop aqui Amor de Rio Isso Tem uma participação aqui Vamos ouvir Vamos ouvir Vou lá ver Aí Verdade é Dizioso Deixa eu te acolho Assim Eu queria saber A opinião de vocês O que que vocês Poderiam me Me dar uma ideia Para me fazer Eu tenho um amante E o meu amante Mora umas duas partes Da minha casa A esposa dele Esposa Claro Ele aqui já Esteve aqui na minha casa Me bateu Me arrancou Mestre de cabelo Sabe Se ia me matar Se eu largasse o marido dela Mas eu não vou largar Eu queria saber Eu queria saber de vocês O que que eu posso fazer Será que eu devo Largar dele mesmo Para me parar De me incomodar Se eu fuja com ele Para outra cidade O que que vocês Acham que eu tenho que fazer Como que é o nome dela? Jerusa de Chapecó Grande Jerusa Jerusa de Chapecó Jerusa até conselho Você pegar uma Matéria de construção Em Chapecó Onde vende cimento Tijolos Comprar dois sacos de cimento E no Goiwen Amaral dois sacos de cimento Se atirava Pare, filha Não, Jerusa Eu conselho você Primeira coisa, Jerusa O cara não vai largar Da mulher dele Nunca Não quer continuar nessa briga Esquece Ele não vai largar Ô, mementa Ah, eu tô mal no casamento Nós estamos pra terminar Ela me trata mal Ela é doente Ela é uma bruxa Ele vai lá com dó E aí o cara Boa, nós estamos terminando já E daí vai pegando Vai pegando A mulher vai se iludindo Vai achando que Que o cara não tá bem Com a mulher Tudo mentira Chega em casa Tá bem mil maravilhas Tá tudo cem por cento E outra coisa Jerusa, não caia nessa Porque ele nunca vai largar A mulher pra ficar contigo Para com essa folia Vai achar um homem Pra você É verdade Eu tô largado Que abuso, Jerusa Jerusa Hoje eu tô aqui Me parta você Me dá uma mão Que o resto eu tenho tudo E tu sabe que Eu queria descobrir assim Como que os caras fazem Pra mandar presente O ditos namorado Pra manter Porque ele tem que sair Com a mulher dele E a namorada dele Como é que ele faz Ele trabalha o dia inteiro Daí de noite Vai ficar com a mulher E de dia ele dá Uma escapada Você é a pessoa Que mais sabe Tá me acusando agora Ou tem como pegar Essa gravação Pra processar Essa filha da puta aqui Você é homem Ela processar ela Dando os morais Tu tá vendo O contador É você que sabe Ela é homem E é jaguara Ela é homem Eu tô contando pra você Ah não Essa aqui Ó é Eu vou ter processar Que você falou É misógino Olha as palavras Nota, nota No caderno Já temos aqui Demi porco deus Porco de cachorro Como é que é outro Mijas Misóginos Mijador Jó No útero Meu pai amado Meu senhor Quanto tempo de programa Temos já Uma hora em cachorro Oh, por favor Gente, tá muito bom Você já tem isso Vou dar um recado Vou dar um relície Depois de um Nos abraços pra galera O jogo do Grêmio E Flamengo hoje, né Como é que vocês acham Que vai ser o jogo hoje Eu acho que o Grêmio Vai ganhar de 1 a 0 Eu também, eu acho E eu torço pro Grêmio Hoje de noite Ganhar de 1 a 0 Gol do Luan Que o Luan Tava no fundo do poço Que o O O O Renato Gaúcho Falou assim, ó Vamos trazer o Luan pro Grêmio Que o Luan Tá no fundo do poço E eu concordo O Luan Tá no fundo do poço Rendo 800 mil reais No Corinthians Tem 5 milhões De recebendo Corinthians E na segunda-feira de noite E na segunda-feira de noite O Luan Tava com 5 puta No motel Em São Paulo Então Luan Por você Luan A gente vai torcer pro Grêmio Ganhar de 1 a 0 Hoje de noite Nós ficamos com dó dele, né A situação é difícil A situação dele 800 milhões no banco Não, coitado, né Tem que pagar E, né É, dá dó Eu Temos que ajudar, né Eu Eu sou do Inter E Chapecoense Eu também Eu sou só do Chapecoense Inter e Chapecoense Só torce pra Chape Você Eu Chapecoense Chapecoense E você Eu não gosto de futebol Chapecoense Chapecoense Inclusive o Chapecoense Os anelos já jogaram No Chapecoense Eu joguei 98, 99 Tu foi jogador Profissional Profissional Aí, 98 Só, tu não foi caminhoneiro? Não Porque assim, ó Jogador, DJ, músico Tu é triplamente qualificado Na Jaguarice Não Eu sou um exemplo de homem Triplamente Jaguara qualificado Ainda bem, tu é caminhoneiro Tudo jeito de boa Não, faltava só ser caminhoneiro Pra botar no casting dele É isso Não, e tem alguma coisa contra mim? Caminhoneiro é uma raça Mais um processo Uma raça de gente boa A raça de gente boa Que eu amo vocês Essa filha da mãe aí A mãe dela já falou Que eu não gosto dela Então vamos por cima Nem tua mãe gosta de você Meia Ana Júlia Tá assistindo a minha filha Nossa, a minha mãe Tá assistindo É um programa A minha família Ninguém dá bola Ninguém assiste O Marido não tá assistindo? Nem ele não veio Deixa eu ver Primeiro Primeiro uma coisa O cara faz um negócio Pra marcar Nunca ninguém na família Curte nada Você abrir um negócio novo E falar pra família Todos eles Que gaude Todos eles Eles entram na geladeira Pra ver o que você foi abrir Então parabéns pra todos Parente nosso A minha filha Amanda Caroline A dona Kelly A mãe do Kelvin Um abraço pra ela Tudo bom Deus abençoe Com certeza A Lili também Deus abençoe A Lili A Ana Júlia A Ana Júlia A Ana Júlia Tá que nem uma ruma Esse dia Ele falou do chocolate Eu vou revelar O chocolate É a minha esposa A Lili que faz isso Pra mim De manhã cedo Ela escreve As coisas Uau Viu Certo ele merece Dá uma dica Quando tu acorda De manhã O que que tu faz Pra tua mulher Agora os homens Que querem Também receber Um bilhetinho desse Ah eu quando acordo De manhã Eu dou um beijo Um abraço E daí Tu diz que ama A Júlia linda Isso exatamente Eu vejo esse casal Que chama a mulher assim Vida 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 Oi vida A gente sabe Que não é bem assim O pilha fala Entre dientes Ele tem um ótimo Tem raiva Vida 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 meu sovo É a morte Meu Deus Olha Como que a família Tá assistindo Fala Fala Didi Andressa Nella O prontuário De manhã A noite O que fazer Pra mulher Tratar bem Pra de noite Chegar em casa A mulher querer dar Eu não sou Todo esse exemplo Aí O casamento Ele é cheio De altos Se você é casado Você sabe Que o casamento É feio É cheio De altos De baixos Mas Quando tu quer Alguma coisa Tu tem que começar Bem o dia Tem que começar O dia Como é que começa O dia Como é que faz Dá uma dica Pra nós É pra tu dar a dica Tem que começar O dia Tem que começar O dia alegre Feliz Mandando beijo Convidando pra jantar E chamar de linda No meio do dia Dizer tô com saudade Dizer que ama Tô com saudade Amor quer jantar Hoje comigo Vamos sair Pronto Vamos fazer o que hoje É que no caso dele Não é assim Acorda amanhã Assim do amor Tudo bem Ele tem que acordar E já ir lá Pegar o remédio Pra cantar O Pablo disse Que tá me assistindo É o Pablo Grande Pablo Então vocês falaram Eu falei que ninguém Ninguém tava me assistindo Mas o meu amor Tá assistindo Bem na moita Quieto Se pingindo Que tava morto Se pingindo Que tava morto Ó o filho Tá gostindo Tá ouvindo Tá ouvindo Tô ouvindo O meu não tô ouvindo Mas tá tudo certo Tá tudo ok Se ele tá ouvindo Ó o Pablo Mora a janta tá pronta Esperando vocês Olha aí Ó o Pablo É do filho O Pablo Tem uma notícia Pra te dar Hoje à noite Vai ter aquela dor Nas pernas Aquela dor de cabeça Que não tem Cristo que cura E aquela dor Nas costas Ah limpei o banheiro Hoje eu tô morto Não Hoje ele tá de sorte Que eu não tô Com crise de enxaqueca Pablo Pablo Fique feliz Deu um sorriso Ó ele colocou Esperando você Aconteceu um milagre Que eu não tô Com crise de enxaqueca Porque eu sempre tô com dor de cabeça Pablo Eu sempre quero estar assim Meu Deus do céu Sabe por quê? Porque o cara trabalhou até agora Tá morto e cansado E ele tá podre hoje Eu sei É por isso que ele tá podre Essa mulher Não existe Quando eu sei que ele está podre Eu já sei Depois no outro dia Quando o cara vai querer A mulher fala assim Mas eu tava louca Eu tava cansado Tava doente E o cara tava no pulso Ele tá aqui ó Esperando você Um coraçãozinho A minha mãe falou assim ó Ana Maria Minha mãe falou O meu pai O meu pai Homem de Deus O pai falou assim Vai posar fora de casa Hoje meu filho Beijo Porque eu tô falando Só coisa boa Pai do céu Tá um anjinho Só tô com as armas ali A minha mãe não faz nada Porque a minha mãe Ela não sabe visitar Eu tô vendo uma argola Na cabeça dos anelos Uma auréola Aqui na minha Um beijo pra Pra Sara Daiane Beijo Sara Nossa amiga Beijo Nosso amigo Barba Ruiva Tá aqui também Boa Abraço Desculpa Demora aí Barba Só vi agora Aqui a mensagem Beijo A peça da carne Ele é o melhor E aí é o seguinte Um abraço pra tu Barba Desculpa Hoje a colheria Que tava numa colheria Hoje Eu não consegui Dar muita atenção pra ele Ele mandou áudio Ele não vi Ah hoje nós tava empenhado Eu também falei com ele Durante a tarde Esse projeto Ele tá vem matando o Barba Então um abraço Pra tudo de bom E churrasco à vontade Um abraço cima Um abraço Barba Tudo de bom aí Comemoração de um ano Do Jaguaras Quest Nós vamos estar cheio de patrocínio Pra pagar ele Deus queira É Ele cobra bem É Daí Barba é nosso amigo Estamos juntos É isso pai Motel Zuna Fábrica de Só que assim ó Ó Recado pra nós três Ô senhor Cheiro do que? Cheiro de porra Eu não tô bem Escapou Não é possível Meu Deus do céu Meu Deus do céu Até agora Ela tava tachada Até agora Era princesa clássica Comenta aí O que vocês acharam Desse pedacinho Do podcast Caca no camarim Arrota No podcast Que mais? Não Hoje ela contou só uma história O Jaguaras da cola Entregou pro Pilha E o Pilha Sobrou ele Pendurando E o Pilha Ainda que assumiu Olha só O Pilha fez uma prova De amizade Assumiu A cagada Assumiu a cagada Nunca mais Deixa o Pilha pisar Na sociedade Que ele infectou Aquele ginásio Não E o Lar Era quanto a rua Eu acho que era aqui perto Muito não Larga tua rua Seguinte Meu Deus do céu Lá é o seguinte Nunca mais Carta comidade França Eu contratava na Mercotuba Não trago o Pilha Eles já saqueiam Que caqueiam E outra A sacolinha Que tava lá embaixo Da cateira Que deu pra dubar Meio arqueiro de terra Nossa Eu amei Mas não invento Eu amei Eu não invento Eu tinha uma coisa Pra falar e eu esqueci Eu também tinha outra Fico boiando Fala uma coisa pra mim O cara tá dizendo aqui Mas foi a classe Que arrotou Lógico que não Eu acho que foi o Pilha Mas foi uma rotadinha De leve Chegou a tremer Chegou a tremer o estúdio Dá um terremoto A Sara falou Queremos saber mais histórias De sacola Não, agora eu tô sofisticada Tem uma coisa comigo Que eu vou falar Uma coisa pra vocês É Nós temos uma parceria nossa Graças a Deus Deu certo Deus vai abençoar E dar certo Esse projeto Que a gente já tava Eu não já tinha tentado Fazer um junto Na classe É Na verdade eu e a classe Iam montar um olifã Mas não disse Nossa senhora Não, eu queria agenciar o Pilha No olifã Pra quem tentara De ver Luta de sumô E o Pilha tem a bunda bonita Eu já tenho um monte de material Pra fazer com o nosso Olifãs Eu quero pôr o Pilha assim Deitadinho pelado Em cima de uma mesa Com uma maçã na boca Nossa Vai ser muito top Pra quem tem desejos exóticos Que excitando Nossa senhora Vai aparecer uma virada Em algum ponto Esses anos que não deixaram Comentem que vocês Assinam a mil olifãs do Pilha Isso Escrevam nos comentários Eu quero falar uma coisa Pra vocês Que a gente tem uma partilha boa Que a gente não se conhece Mas Porém A gente tem que fazer assim Mandar o recado Pra turma Pedir pra eles Mandar bastante perguntas Pra nós Durante o mês E agradecer a classe Que teve essa ideia Que faz anos Que estamos tentando Fazer alguma coisa junto Na verdade Nós queríamos ter um filho junto Não conseguimos Uma demora Ela tirou o útero Não tem mais Como engravidar Não tem mais Aí tu viu Rotou Vem com cheiro É interessante Que eu e o Zanato também Não queríamos ter um filho Nós tínhamos um projeto junto Ah Tínhamos um projeto junto Nós tínhamos um projeto junto E por questão de agenda E véia E o trabalho dela O problema é que o Pilha Não consegue mais ficar de quatro Mas nós perdemos o time ali Do que que era Que ele falou É no OnlyFans Ah no OnlyFans É o Porto deitadinho Eu me lembrei De um crime Que deu aqui em Santa Catarina Que a mulher botou Homem no freezer amarrado Eu vi a foto E eu me lembrei do filho Na hora O homem era gordão Claro O homem era amado Tem alguma coisa contra Uma coisa a favor Que eu tenho Que ela não vai conseguir Guardar o meu filho Como é que vai Pegar a minha filha dele Pra botar o filho Ah Tá Não tem gordo pra não ir pro freezer Pra não morrer E aí uma coisa Se eu vi uma reportagem Nada contra Que Deus abençoe Tomara que ela esteja bem Que o cara atropelou a mulher A senhora né Como? O cara atropelou a senhora É a senhora Ela foi atropelada Pelo seu próprio cara E pelo mesmo cara Ela dando um ré no cara Ela deu um ré e outra Só pra dizer Nada contra Tomara que ela esteja bem hein Não Deus abençoe Ilumine e gratis bem No meu caso Não tem um problema De cara atropelar Porque não tem como O chevette Passar em cima Do meu britoneiro Nunca tem Eu Nunca vai ver na vida Entendeu? Como pode uma cabeça Tão boa Pra falar Coisa que não presta É porque a gente Cara não dá pra entender Eu assim Eu sou um cara Muito bom Muito bom Eu estou até hoje Não Você é um cara Muito bom Ela me conhece Ele me falou um dia Você é um cara Que é assim ó Ele é muito bom De coração Só que Se o seu amigo Convidar você Vamos Lá no lugar Só fogo lá Eu vou Eu vou E eu aprendi uma coisa Com ele Que até hoje Eu vou pra tua criação Tem que aprender A dizer não Isso aí Eu nunca sube dizer não Pra ninguém É verdade Ó, me era e pior Eu nunca Consegui dizer não Pra ninguém Eu sei Quantas vezes Eu vou pro programa Ela ia pra casa Eu ia alunquear Então Era amigo meu Cuidado Eu nunca aprendi De dizer não Então Eu acho A culpa é dos amigos Eu te entendo Ó Depois que eu disse Que pra mim Eu tenho que agradecer a Deus Que foi a melhor coisa Glória a Deus Gente Que revelação Não demorou Não, porque assim Aqui eu aprendi Que assim Eu perdi uma parte Mas eu podia ter perdido a vida Eu não vou dar certeza Se não fosse um foguete Tu ia pra estrada E é capaz de ser pior Eu já tive dois sinais Um impacto lá O negócio Verdade Exato Afinal que Deus Mais uma oportunidade Mais oportunidade Dois livramentos Dizendo Vamos lá Vamos lá Em tal lugar Tu quer fazer as pessoas Feliz E me convida Vamos em tal lugar Eu ia Com certeza A gente conversou muito sobre isso Mas eu aprendi a dizer não Porque um cara me ensinou Tem que aprender a dizer não Porque ele nunca foi contra eu Ele sempre foi a favor de mim Mas em uma altura Se o cara me convidasse Pra ir agora Vamos pra Chapecó Tomar uma lá no Vamos derretei Eu ia derretei Então não é assim Não é assim A vida não é só Eu aprendi Por causa do que ele Cara Isso aqui me ensinou muita coisa Vai pra casa Vai pra casa E tem muita gente Que me pede Todo dia Como é que o pilha tá Como é que o pilha tá Cara Eu respondo o seguinte Eu falo O pilha Ele tá bem Aparentemente Mas a gente sabe Que no coração Ou por dentro Ele tá muito mal O que você tá passando Uma pessoa que conta piada E duvido A pessoa que aprendeu Isso aqui Que eu tô fazendo E tem que ter dito Eu quero me trocar de nome E fora a dor Que você sabe Fora a dor Agora é sem piada É verdade Eu durmo com dor E acordo com dor Eu durmo com dor Acordo com dor Tomo remédio Com dor Não consigo dormir 5 horas por noite Dormir é milagre Mas eu tô aí Levando alegria Então Ainda assistindo Tá privilegiado Tá privilegiado Tá privilegiado Anota ali no cartão Porque é privilegiado Corno Olha só Eu tô aqui fazendo O que eu tenho de melhor Eu tô dando A vida pra fazer isso Com toda certeza E você tem o nosso apoio Muita gente Tá me mandando mensagem Pedindo também A mesma coisa que você falou Seu pilha tá bem Como que ele tá E muitas mensagens Falando Nossa Que exemplo Pra gente Resuperação Realmente É incrível Ele saiu do hospital Na quinta Na sexta Eu vi ele Na sexta Então foi no sábado Eu vi ele no mercado Fazendo compra Com dor Tomando morfina Pra aguentar dor Fazendo vídeo Já na segunda-feira Trabalhando Pra você ter ideia Classe 15 dias Depois do acidente Nem é Nem deu 15 dias Nós tava gravando O programa na rodagem Nem tinha dado 15 dias O pilha já tava trabalhando Porque não tem o que fazer Eu falo pro meu pilha Eu tenho que dizer assim Porque isso aqui é uma coisa Que eu falo assim Tudo que você faz na vida Tudo que você faz na vida Você pode escrever num papel Ah eu sou bom Eu sou comedor Um dia Vai vir a pôr E a conta é cara Eu tô pagando uma conta aqui Que veio de uma conta Que eu fiz Eu que criei essa conta Então agora Eu tô pagando a conta Que eu criei E eu acho que é a última Porque foi um exemplo Da vida minha Que veio um sinal pra mim Dizendo ó Chega Agora Aqui é o teu livre Tu vai parar Tu vai mudar Já mudei muita coisa Tipo de vida Eu bebia direto Assim Sexta e domingo Eu bebia Eu vou continuar bebendo Se a gente sabe Tá normal Mas assim Foi um sinal muito grande Graças a Deus E uma coisa que Pouca gente sabe É que o Pilha Teve um infarto Antes Uns dias antes Um mês Não foi nem divulgado Isso A gente não contou A gente não falou nada Então ele já tava preocupado Então ele já tava preocupado Teve Foi pro hospital Então já foi ali um aviso E também E também uma coisa Tinha uma ideia Eu tive na terça Um quarto E na quarta Na quinta Viajei Isso aí Vamos na feira Vamos Lá na feira Lá na feira Lá no Rio do Sul Eu fui viajar Na quinta-feira Com o Pátio Com o Cícero Nós dirigindo E o Pilha também E o Pilha tem que aprender A dizer não Não só pros amigos Mas pra comida Pros amigos Pra bebida Pra comida Pro doce Que é uma coisa Que eu tenho que dizer Não também O problema é a noitada Eu falo a verdade Cru A conta vai vir Não é porque o cara É verdade A conta vem E a conta não vem Pra te pagar dinheiro Se fosse pra te pagar dinheiro O cara conseguia dar a volta É as escolhas Mas ela vem pra você pagar Na saúde Na doença Nos remédios Por exemplo Eu já gostei mais Do que o Pintel Eu tenho certeza Que muito mais E 500 reais de remédio Em 12 semanas Eu vou gastar mais de 5 mil remédios Porque eu consigo a dor Eu durmo com dor Eu durmo com dor É um problema Que nem eu falo com meu filho Eu criei esse problema Então agora Eu tenho que aguentar Mas eu quando cheguei Que estava na sexta-feira Sábado estava com muita vida Mas você tem que Você deve ter Você percebeu Depois De algum tempo Que a gente se conheceu Porque tinha uma época Ali da tua vida Que você pensava Que tu não prestava Mais pra ninguém E a partir do momento Que você começou Nossa Eu sou um cara Que sempre falei pra você Da importância que você tem Eu não achava que era tão alto assim Na nossa vida Na minha Na da classe Eu sou amiga do Pilha Desde 2015 Desde 2016 Desde 2016 E teve tanta gente Que já passou E uma coisa Que eu sempre penso O Pilha Teve um sucesso Estrondoso Da noite pro dia Estourou os áudios E ele Apareceu pessoas boas Na vida dele E apareceu Porque eu lembro O quanto eu já lutei Com o Pilha Eu sou amiga Eu posso falar Eu dizia Pilha Eu sou tua amiga de verdade Eu tô aqui Pra te dizer Não beba Não come demais Nem se incomodar ele pela comida Eu sempre incomodo Digo Vamos fazer uma dieta junto Vamos fazer caminhada junto E o Pilha preferia Ao invés de sair comigo Fazer as coisas Onde iam Convidavam pra quê? Pra sair Pra beber Pra laquear Aí eu sempre deixei ele à vontade Eu pensei Um dia ele vai Vai ver quem é amigo de verdade E olha Demorou Mas aqui eu gostei De ouvir ele falar isso Eu aprendi a dizer Não Mas é muito importante isso Pra quem tá A parada que eu tinha que ter aprendido Era o não Dizer o não Isso aí Se eu aprendi a dizer o não É sinal que eu tô com medo E é muito difícil isso E eu aprendi uma coisa Que depois que fui pro hospital No sexta Sábado foi normal pra mim Dia normal Mas na segunda-feira Eu vi que eu Não sabia Que eu era tão importante Assim pra certas pessoas Isso aí Inclusive A tua filha Cara E viralizou Eu não sabia Que eu era tão grande Assim Inclusive eu quero mandar Um abraço Pra um amigo meu Que é um amigo meu Coração mesmo Que é o Gui Da Santa Produção Vincular Vocês conhecem Tem Claro É um baita parceiro nosso Aquela que depois Porta isso aqui E ele me falou E ele me chamou Eu tava no hospital Tu viu o quanto grande Você é Cara Você parou pra pensar Onde saiu a tua notícia O quanto grande Você é Que você Me deixou de lado Tipo assim Eu tava seguindo Meu rumo Mas eu tinha uma coisa Assim que eu sou Bem grande no caso Com certeza E o Gui Eu quero mandar um abraço Pro Gui Você não imaginava Eu não imaginava Nunca imaginava Nunca na minha vida Não Eu não tinha gravado Com o Paulo Amanda Tá falando pra você Que bom que você Está reconhecendo isso Pai Sua família sempre esteve contigo Que bom Obrigado querida Tudo é bom com você Mas é uma trocada É assunto Eu queria dizer também Agradecer O meu celular aqui Eu liguei O wi-fi Que desligou Acabou a bateria Tanta mensagem Que veio Eu realmente Desliguei meus dois Celulares aqui Pra prestar atenção Então mandar um abraço Pra todo mundo Que também a gente Não vai conseguir A gente responder Todo mundo A gente não Não vai ter problema Porque é muita gente E mais uma vez Agradecer O quão grande Nós quatro somos E queridos pelo povo Então eu quero mandar Um abraço Pra todo mundo Que assistiu Que está assistindo Ou que vai assistir O nosso programa E nós temos Meio milhão de seguidores Então todos os seguidores Nós que lhe abraçam Obrigado pela participação Exatamente E dizer o seguinte Agradecer a classe Por ter Por a ideia Ela é a ideia do programa E ouça Nós três temos que se comportar aqui Porque senão ela Tira a nossa É verdade Ela é a chefa A chefa Parece Mas assim Eu quero dizer pra vocês Que eu estou muito feliz De estar aqui com vocês Vocês terem me convidado E lembrado de mim Desse projeto Eu sou o mais tímido dos três Vocês sabem que eu sou o mais tímido dos três Forrestre Forrestre Ah, Forrestre não pode falar Por quê? Porque Forrestre aqui É verdade Forrestre aqui Tá bom A outra coisa Tá, mas agradecer vocês Por terem me convidado E eu tenho certeza Que vai ser um sucesso Naldo Clássico Você quer deixar o seu recado também Já vamos acabar então Vamos Estamos aqui faz duas horas Tá bom demais Mas vamos ter que Estou com a bichinha Que deu a bola de cinco minutos Tem espaço pra uma hora Aqui estamos duas horas E o cara quer cobrar nós É que essa é a estreia, né? E falando em cobrar Então É isso aí, gente Então eu quero Agradecer Por vocês estarem aqui hoje Pessoas que são amigos do Coração E estou muito feliz hoje Nossa estreia De JaguarasCast Claro que a gente quer fazer Uma coisa pra rir Pra contar piada E coisa Mas tem que ter momentos também É Tem os momentos que É legal também É verdade Então a gente conta Com todos vocês Pra ajudar a espalhar Esse nosso novo canal Esse nosso novo projeto E pra você que quiser Vim com a gente Começar junto Ser investidor E também Patrocinar Desde o comecinho Porque a gente quer crescer Também juntos Vai ser poucas vagas, né? A gente não quer ficar Fazendo propaganda A noite inteira Então a gente vai ter Poucos patrocinadores E os que Entrarem junto Desde o comecinho É os que vão ter A preferência Vão aparecer aqui na telinha Vão aparecer aqui E nas nossas redes sociais Também somados Aqui nos temos Meio milhões de seguidores Meio milhões de seguidores No Instagram Fora a página E o Somando quase Todas tem quase 2 milhões TikTok TikTok dá 2 milhões Em todas as redes sociais Quatro dias Eu quero agradecer De coração primeiro também O Marcelo Claro Com certeza O filho dele O Marco O Marco Está aqui com a gente E inclusive foi o Marcelo Que deu a ideia, né? Com certeza E a estrutura fantástica Que eles têm aqui O Marcelo O Marcelo Que deu a ideia O Marcelo Que deu a ideia Porque vocês não montam Um podcast, né? Cara Nós só chegamos aqui Sentamos E gravamos E gravamos Aqui na Mega Produções Agradecer muito A Mega Produções Você que quer curtir O trabalho deles também Eles têm o Mega Cat, né? Mega Cat Mega Cat Isso É que a gente participou Semana passada A gente participou Então para você Que está lá Seguidor Que quer curtir Diferentes Tal Depois eles têm Um projeto também deles Que é o Mega Cat Com certeza Então Tamo junto Obrigado a todos Vocês Agradecer Na assinada parecida Agradecer O nosso pai lá em cima E E sigam nós no Instagram A hora pra cima Sigam nós no Instagram Arroba DJ Andrazanella Oficial Arroba Doutro Minello Oficial Arroba Pilha Oficial Tudo que tu digitar Pilha Oficial Tá lá Tá lá E arroba Classe Oficial E lembrando que As nossas lives E o nosso programa Vai ser no canal oficial Do Jaguaras Cast Isso Como não ficou pronto ainda Te precisava um tempo Para liberar Hoje foi feito No canal do Zanella Que deu pra nós Facebook Facebook, né? Mas vai ser no YouTube Tá bom, gente? Invadimos o canal dele hoje E por isso que é muito importante Vocês irem lá pro YouTube Jaguaras Cast Já se inscrever E se inscrever Porque a próxima Já vai ser direto No canal no YouTube E aí na próxima A classe vai fazer um striptease Nós vamos botar um Eu também vou fazer um striptease Eu vou vir aí Com uma cueca de couro E... Isso aí, pilha Aqui dá pra fazer striptease Na rodagem ninguém vê Parabéns pra decoração Parabéns de novo A mega produção Megaproduções Tamo junto, galera Vamos embora? Vamos Eu quero comer Que tô tudo Ó, semana que vem tem mais Certo? Siga nossas redes sociais aí Que nós vamos dar a data certa E o dia de semana que vem Que a gente vai ter Veja lá no Instagram da classe E quem manda ela Então ela vai falar Doentos dias aí Olha isso aí A rainha da cocada É a rainha dos jaguaras Sabe que eu As abelhas se criam Com uma rainha, né? Sim Nós temos a nossa rainha aqui E as abelhas vão começar A colher atrás, né? E tu quer ver meu feirão? Eu quero ver teu feirão Pelo jeito ele quer Eu quero ver teu feirão Mas eu tô vendo Só tua bunda por enquanto Nós estamos felizes Com a nossa rainha Que caga no camarim Dentro de uma sacolinha Com mais? Com a outra? Nós temos uma mulher A rota com toda a força possível A terra tremeu Ah não, foi o pilha Ele é o marido perfeito Ele é o marido perfeito Ele só ganhou a fama Com essa live O marido perfeito Que ganha bombom E mandar um abraço Para o nosso amigo Que ele vai ficar sem Hoje em dia de novo Que é o Pablo Pablo Tchau Abraço para vocês aí Beijo Valeu galera Até a próxima Tchau 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 É mesmo que você põe a casa.